Na manhã de quinta-feira, dia 3 de setembro, Rogério Machado, do blog, dirigiu-se à Câmara de Vereadores de Sarandí para conversar com o vereador Lenomar Alves. Veja Jesus, é isso aí, é protegido até por patrãozinho lá em cima, tá certo. Vereador Leno, eu gostaria de falar com o senhor a respeito de sua viagem à Brasília, que no dia que fizemos essa matéria estava um dia muito conturbado, conturbado de uma alegria assim, contagiente, a respeito do projeto FETRAN realizado na CTG Porteira da Querência. Então, vereador Lenomar, gostaria de saber do senhor a respeito de sua viagem à Brasília, onde falou com deputados e, pelo que fiquei sabendo, pelo que conversamos, resultados positivos vieram para Sarandí. Quais foram os assuntos abordados e as positividades que vieram para nós? Saudação a ti, Rogério, né, parabenizá-lo pelo trabalho que realiza em favor da nossa comunidade. Foi uma viagem muito proveitosa, né, onde tivemos com outros vereadores também, visitando várias lideranças importantes, né, importantes pedidos que fizemos, as solicitações que nós fizemos lá em Brasília, né, na Marte Vereadores, onde a maioria dos vereadores defendem os municípios, né, essa crise que vem tomando conta dos municípios, inclusive, da nação, mas, em especial, descendo até os municípios, né, e nós, como defensores dos nossos munícipes, acabamos também tendo a nossa, dando a nossa contribuição, indo atrás, né, e defendemos, saindo em defesa dos municípios. Nessa viagem também conseguimos protocolar vários pedidos, né, as nossas lideranças, um dos gabinetes que nós visitamos foi o do deputado Pompeu de Matos, nós já tínhamos alguns pedidos realizados a ele, né, reforçamos os pedidos, no qual, no dia, ele nos deu a notícia também de 300 mil reais, uma emenda do hospital comunidade para compra de equipamentos, né, um pedido antigo que nós tínhamos e um compromisso do deputado é com a Casa da Cultura, né, você também é um grande batalhador pelo término, a nossa comunidade merece o término dessa Casa da Cultura, né, do Centro Cultural, e nós também tivemos a confirmação de uma emenda de 500 mil reais, né, isso nos alegra, né, também pedimos recurso para a Casa Mortuária, o Centro Tecnológico, também um recurso solicitado ao senador Lazier Martins, né, pedindo para que pudesse vir recurso para infraestruturas, né, asfaltamento, pavimentação, né, asfáltica, que é uma situação que nós vivemos aí, principalmente nos nossos bairros, né, Parque Liberano e outros bairros, né, que nós temos ainda no chão batido. O deputado visitado foi o deputado... Pompeu de Matos. Pompeu de Matos. Dentre outros, né, Rogério, mas o que confirmou, deu a sua confirmação do recurso já para nós foi o deputado Pompeu de Matos. Por sinal, o único que se manifestou em uma das sessões da Câmara, né, federal, em prol da defesa do Rio Grande do Sul. Achei de uma umbridade monstruosa e ele, por ser o único, pelo que vi, que saiu em defesa dos problemas do Rio Grande do Sul. Mais alguma coisa, vereador? Ah, eu quero parabenizá-lo antes pela sua nomeação de presidente da Câmara dos Deputados. Parabéns, vereador. É, isso não... Não é verdade isso, vereador? Não é verdade, né, Rogério? Ah, foi um erro ortográfico. Isso. É, né, um pouco de cuidado ali, a gente também... Promovido sem saber, né, então... Mas dizer, assim, ao pessoal que nos escuta, que nos visualiza, né, que nós temos o nosso compromisso com a sociedade, né, estamos trabalhando na Casa Legislativa de uma forma muito transparente, muito responsável, né, encontram-se todas as informações já no site da Câmara, né, porque achamos importante levar a nossa sociedade, levar o nosso trabalho da melhor forma possível, que é o nosso compromisso, né, você tem nos acompanhado e sabe da nossa responsabilidade, nós temos perante a população, né, perante a comunidade. Então, queremos continuar nesse trabalho, né, desenvolvendo o nosso trabalho dessa forma, de uma forma simples, mas uma forma correta, né, cuidando, porque, como eu falei, a crise está aí e nós estamos gerenciando muito bem, por sinal, ajudando as entidades, né, com os recursos, com as economias realizadas aqui na Casa Legislativa, também estamos procurando ajudar todas as entidades, ajudamos várias entidades, né, através, logicamente, no recurso que volta ao Executivo e depois é transferido para as entidades, a PAI, Patronato, Lar da Menina e queremos continuar esse trabalho, Rogério. Vereador Lilomar, uma pergunta que, vira e mexe, eu estou ouvindo, a respeito do término da nossa Casa da Cultura, que ela está condenada, existe algum laudo que comprova isso? E poderia me dizer se esse laudo existe, se é verdade, se é inverdade, vereador? Rogério, não temos, não temos nenhuma informação, né, a Casa Legislativa não recebeu nenhum comunicado até o momento, né, eu acredito assim, ó, que quanto mais ficar parada, mais vai deteriorar, isso é uma, é um lógico, né, então, assim, por isso a nossa pressa também, o nosso empenho, né, nessa questão do término da Casa da Cultura, por saber que está lá parada, deteriorando, né, mas não temos nenhum conhecimento de que esteja condenada ou que esteja, realmente, terá que ser feita uma nova avaliação, né, eu acho, na construção que já existe, para poder dar seguimento na outra parcela, outra parte que venha a ser construída. O senhor, como cidadão, não falando agora como vereador, observando esse projeto, que acreditamos ser a não conclusão dele por pecuinhas políticas, ao seu ver, como cidadão, não falando como um vereador, representante do povo sarandiense, não seria melhor que todos os partidos se unissem em prol das causas populares, que viessem a beneficiar a todos e não, como a gente está vendo, que as certas obras não saem por pecuinhas políticas? É, eu acho, com certeza, né, Rogério, eu acho que tem que ter um engajamento de todos, né, neste momento nós estamos pensando na comunidade e não em partido, né, você tem razão, né, nós, a nossa bancada tem se empenhado, a bancada PDT tem se empenhado muito, né, nessa questão, assim como se empenhou em outras obras, né, que foram importantes para o município, obras que, mesmo nós não estando no governo, nós sempre defendemos a comunidade, né, então a comunidade está muito acima dos partidos políticos, né, e tem certas obras que, infelizmente, elas não dão continuidade, né, por essa questão política, né, e nós não queremos que isso aconteça no nosso município, porque quem perde é a comunidade, né, então, de nossa parte, você não vai ver, né, o PDT tendo picuinhas, tendo pensamentos negativos, não, bem pelo contrário, nós somos eleitos, nós estamos aqui através da comunidade, e é para ela que nós queremos trabalhar e continuar trabalhando. Nós temos exemplos, né, inclusive a casa que nós estamos aqui hoje conversando, foi um dos problemas também enfrentados há vários anos atrás, que a obra não tinha uma continuidade, e hoje todos usufruem, assim como a nossa universidade também, né, que foi uma grande dificuldade para trazê-la para cá, devido a brigas políticas, e hoje todos usufruem, partido A, partido B, partido C, foi uma grande conquista, graças a Deus. Agora esperamos a conclusão da nossa Casa da Cultura, para que a cultura tenha um passo grande, né, e venha trazer benefícios ao povo de Sarandí. É, para concluir, Rogério, eu acho que, como eu falei, sim, eu sempre defendo a classe artística, né, nós temos muitos artistas em Sarandí, eles merecem esse nosso respeito além da comunidade, né, quer dizer, esse centro cultural vai servir para muitas outras coisas, muitas formaturas e tantas outras pessoas poderão utilizar, né, esse local. Então, eu aposto, o nosso desejo é que realmente a comunidade seja atendida e que venha se fazer essa conclusão dessa obra, uma obra magnífica, né, uma obra para quem conhece lá o espaço como você, né, vai ter seu valor regional, né, e a nossa comunidade com certeza será atendida. Rogério Machado, blog, agradece a sua atenção, dizendo que não é um blog partidário, e sim, um blog que se abre a todos os outros integrantes da nossa bancada, só que foram feitas tentativas de uma conversa aberta e o espaço nos foi negado. Então, deixando bem claro, aqui agora, entre eu e você e aos todos que vão nos ouvir e vão nos assistir no vídeo, que não sou um blog partidário, e sim um blog que luta pela satisfação de um povo para que tenha as informações corretas, sem purpurina e com a verdade. Vereador Leno, obrigado pela confiança depositada e me coloca à disposição de todos os outros candidatos também. Basta me ligar e a gente entra em contato e faz esse trabalho também. Quero parabenizar, Rogério, você pelo trabalho que realiza em favor da comunidade, né, continue assim, eu acho que dessa forma, como cidadão, né, você tem demonstrado que eu realmente também quero bem na nossa comunidade. Obrigado, vereador Leno Mar. Obrigado. Obrigado.